Olha a Vanessa, agora a gente vai responder a questão 5, certo filha? Olha a letra B, é meio com a letra B, é meio com a letra B. Olha, quinta questão, os alunos que fazem parte do aparelho reprodutor feminino interno são clítoris faz parte do aparelho reprodutor feminino interno? Sim, mas não. Não. O que é que é o clítoris? A retina. Não. É o negócio ligado ao prazer. A região de prazer é estímulo feminino, certo? Que fica na região superior da vagina. Dois, uretra. O que é que é uretra? Uretra não faz parte do sistema reprodutor feminino. Faz parte, parabéns Adriel, do sistema urinário. Certo? Útero. A letra dele faz parte. Útero faz parte da parte interna, faz. Então eu vou ter aí o terceiro aí do útero. A letra dele não. Duas uterinas. Sim. Sim. Certo? Três e quatro. É. A alternativa correta é a letra dele. Deu. Só. Que pena. Marca a letra A. Ó. Agora passem aí a página. Estamos na página 227. Próxima segunda, viu? É no dia três. Não. Eu nem dou aula aqui no dia treze. É. Três é o dia... 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 Três é o dia que vocês vão receber as provas. Ahhhh. Por quê? Acho que havia cartão pro coração. Criança. r 2020. Três é o dia. A gente vai se escutar aqui no dia 157. ④ . Pronto, a gente vai responder agora a partir da questão de respondermos aí, passem a página, na página 227. Diga. Lembrando que o melhor trabalho vai ganhar uma barra de chocolate. Não lembro, claro, já entendei a hora. Cadê a minha barra? Cadê a minha barra? Cadê a minha barra? Eu tenho que avaliar a vida do mundo, né? A gente é uma democracia, não é? Ó, fecha a questão! Eita, parou, parou! Parou no mês. Olimpia e Atos, sem discussão. Que discussão? Sexta questão! Sexta questão, página 227. Ó, diz o seguinte, a testosterona, entre outras funções, controla a produção de espermatozoides. E aí, eu acredito que ela tá perguntando onde a testosterona é produzida, certo? Percebam aí, ó. Eu tenho próstata, tubos seminíferos, vesículas seminais, glândula de copa, que nem faz parte também chamada de produtor masculino, e glândulas bulba uretrais. Qual a função de cada uma? Ó, próstata, vesículas seminais e glândulas bulba uretrais, juntas, elas formam as três glândulas que o homem possui na região reprodutora, certo? Eu falei pra vocês que o sêmen, ele é composto por 40% do espermatozoide e 60% do líquido seminífero. Líquido seminífero, mas sêmen juntos formam um líquido seminal, certo? Por isso que se o homem fizer uma vasectomia, ele não para de ejacular. Por quê? Porque o sêmen não vem só do espermatozoide, ele vem também nessas outras glândulas. Gândula. Por quê? No caso, o sêmen sem espermatozoide, né? Que não tem a possibilidade de engravidar, mas ele continua ejaculando, certo? E aí, por eliminação, vocês conseguiriam responder essa, certo? A resposta é a letra B, de bola. Acertei que era que eu chudei. Eu também, acertei. Por quê? Tu colocou o sêmenífero, eles ficam onde? Dentro dos testículos. Quem assistiu a aula, quando a gente tava nos jogos, a terça-feira... Ninguém, professor. Quem assistiu? Eu mostrei, eu mostrei. Se não assistiram, por favor, assistam. Porque eu mostrei o sistema reprodutor, mas como tá menino, em 3D. Certo? E aí, eu mostrei como é por dentro, como é visto em vários ângulos e tal. Quem quiser aprender mais sobre o sistema reprodutor, mas como é feminino, pode assistir essa aula. Certo? Eu mostrei como é em 3D mesmo, certo? Por dentro, etc. Abrir por dentro. Uma viagem dentro do corpo. Uma viagem dentro do corpo. Certo? Sétima questão. Na espécie humana, o aluno sai do ovário e cai na tubalterina, de onde passa para o útero. A fecundação e o desenvolvimento ocorrem, respectivamente... Parabéns, Zato. Espero demais. Sétima questão. Letra B. Letra B. Letra B. Sétima questão. Letra B. 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 E aí, a oitava questão, pergunta, qual é a alternativa errada? Em dois, em dois, em dois, armazenamento dos espermatozoides, bora ver quem é dois? Dois é? Dois é o testículo. Testículo armazenamento dos espermatozoides? Sim. 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 Três e quatro, produzem secreção para o pênis? Sim. O três é a glândula seminal e o quatro é a próstata. Sim. Por isso que existe o exame do toque, que é quando o médico, a partir do ânus, ele vai tocar na próstata, se vocês perceberam, é a região bem próxima. Porque quando o homem está com câncer de próstata, ela tem que ir a crescer, certo? E também, né, os idosos, como eu falei para vocês, eles já vão ter a chamada hiperplasia próstata, que é o crescimento da próstata. E o que é que isso acarreta? Vai diminuir a região da bexiga. Se vocês verem aí, ó, eu tenho a próstata e em cima dela, Vanessa, a bexiga. Próstata e a bexiga por cima. Quando a próstata cresce, eu vou ter a diminuição da bexiga e por isso que muitas pessoas idosas, velhos, homens, têm a vontade de urinar o tempo todo, porque a bexiga vai diminuir e elas vão armazenar menos urina, certo? E também por isso que existe o exame do toque, que é pela bienal, o médico introduz o dedo e vê se a próstata está grande demais ou não, certo? Não tem, se você vê, não tem como não, ó, porque é uma parte interna do corpo. É o dedo. Certo? O dedo é o exame mais barato e mais pronto de se fazer. Infelizmente, isso é um grande tabu na sociedade e muitos homens morrem por ter câncer de próstata por não terem coragem de fazer o exame. E aí, quando a gente tem novembro azul, certo? Que é o mês de conscientização para fazer o exame de próstata e a gente está nesse mês é o quê? Outubrurosa, certo? Por quê? Para prevencer o câncer de mama e o câncer de útero, certo? Meninas e meninos, estimulem mães de vocês a fazerem exames, certo? Tanto de mama quanto de colo de útero. Muitas mulheres fazem o de mama, que é muito fácil. Mas poucas fazem o de colo de útero, certo? Por que o colo de útero? Porque pode também ter câncer de colo de útero, que é muito grave. Assim quanto o de mama. São os dois que mais matam as mulheres no mundo. Os dois tipos de câncer, certo? Colo de útero e mama. Diga. É um labiracícico que eu estou achando. Não, não, não. Não, não. De boca? Não, não pode não. Você viu? Você sabia que é uma capa elétrica? É... A boca, que é um tecido que se renova toda semana. E aí é importante o que você tem, porque o tecido morto estimula a critéria se proliferada, certo? Mas o ideal é você passar um pouquinho dentro da boca. A ponta do dedo. Ou... Quando você puxa. Quando você puxa sangue, né? Aí o sangue... O sangue pode fazer um vídeo. Tem abertura para entrar no vídeo para o vídeo para o vídeo. E podem dar uma infracção. Essa infracção eu vou lhe inventar o vídeo. De boca, comecei. Tem essa aneração. Mas é bem distante. Legal? Não. 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 Tudo pode dar câncer, né gente? Se vocês... Se a gente for falar sobre câncer, faça um mês só falando sobre câncer. Oitava pergunta aí. 1 em 5. Constituem as bônadas? 1 em 5. Constituem as bônadas sim. Quem são as bônadas? 4 em 5. Reprodutivas masculinas e femininas. No homem ou testículo. Na mulher ou os ovários. Então essa mãe está correta. As bônadas. No homem é o testículo. E nas mulheres, o ovário. Letra D agora. No 6, a corre para o coração. A fecundação. Por quê? Por quê? O 6, quem é o 6? O útero. No útero ocorre a fecundação. Não. A fecundação ocorre na tuba uterina. E aí vem a máscara. E aí quando tem a fecundação na tuba uterina. O zigoto vai migrar durante 3 a 5 dias para o útero. Certo? Processo chamado de unidação. Não. Eu estava fazendo a letra D de mesmo. Por quê? Nona questão. Estreo. Descoba. Estreo. Como é? Eu estou fazendo o dia. Estreo. 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 Está no dia. Estreo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto